Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje aí Clash Royale, e é o seguinte irmão, hoje nós vamos aí ver qual é o poder real de uma Tesla. A Tesla consegue ajudar ou só atrapalha? Ela é realmente importante num deck ou nem tanto? Rapaziada, o meu brother Taz Clash me mandou uma mensagem aí no WeTransfer, com aquele vídeo que eu falei pra vocês, explicando como vocês podiam me mandar vídeos de vocês. E ele me mandou aqui, e eu tô colocando aqui no canal agora pra vocês darem uma olhada, porque foi muito bacana. Eu identifiquei ali que ele utiliza um deck que tem a Tesla como uma defesa muito forte. principal, eu diria. E aí vocês vão ver que ele combina a Tesla pra chamar atenção, a força dela pra destruir, combinada com as tropas que ele consegue utilizar pra se defender e ajudar com que elas destruam rapidamente ali os adversários. Você vai vendo ali que ele conseguiu, sem muito esforço, sem esforço quase que algum, derrubar uma das torres, né? Já meteu 1x0, já tá na vantagem. Vamos ver aí se ele consegue se segurar, manter a vantagem e seguir em frente pra vitória. Então, Taz Clash, obrigado Taz Clash, tamo junto. Valeu mesmo por ter enviado esse vídeo. Curti, espero que a galera curta também. Então vamos lá. Vamos entender aí, ó. Aí vem um Spark e um Gigante. Você fala, nossa, mas uma Tesla vai defender? É isso mesmo, rapaziada. Uma Tesla pode ajudar sim. Ele soltou ali o veneno já pra dar um dano. Soltou a Tesla junto com a Mosqueteira. A Mosqueteira e a Tesla destruíram o Gigante em segundos. O Spark chegou, tomou pau, porque já veio com dano do veneno. E aí chegou lá, tomou porrada da Mosqueteira e da Tesla. Então, combinação. Olha a Tesla de novo destruindo. Mais uma vez ali uma tropa que chegou lá. Agora é hora da Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. chegando. Tesla lá com muito pouca vida, mas consegue destruir praticamente inteira a Mini P.E.K.K.A. E ele já vai tentando meter a segunda torre do lado esquerdo, do lado direito ali, ó. Meteu o veneno, destruiu o Mago também. Conseguiu se livrar do Mago também. E ele tá na vantagem, né? 1x0 com o Elixir dobrado e um coletor Elixir também na mesa. O adversário vem com o Gigante e aí ele já vai se preparar. O cara de novo veio com o Combo que não deu certo. Gigante e Spark. Vamos ver o que ele vai fazer lá. Será que vem Tesla de novo? Olha lá, já segurou a Tesla. Soltou a Tesla. O Mineiro vai morrer ali, ó. Na Tesla. Já vai morrer na sequência ali. O Gigante com a Tesla. E o Spark ali, ó. Ele conseguiu jogar um choque na hora certa. Meteu o Valkyria na sequência. A Tesla destruiu o Gigante. Destruiu o Spark. Rapidinho, rapaziada. Olha que top, mano. Muito legal, né, mano? É isso aí. Esse é o poder do deck de Tesla, mano. Tesla como defesa principal. O cara vem com o Spark novamente, mas acho que aí já é demais, né? 10 segundos. Não vai dar pra mais nada. Ele solta no desespero uma mini P.E.K.K.A. E quem tá lá presente? A Tesla. É isso aí, rapaziada. Mete aquele like se você não é inscrito. Já se inscreve agora. É nóis. Um abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.